Olá queridos amigos, este é o canal Vida Abundante e esse é mais um momento de vida abundante, um momento de reflexão na Palavra de Deus. Lucas no capítulo 15 fala sobre a parábola do filho pródigo e ali como o pai se alegra com a volta do filho e hoje eu estou aqui para dizer exatamente isto, volte já, volte já para quem? Volte já para a presença de Deus, volte já a sentir o primeiro amor como você sentia lá no passado que você se alegrava, você louvava, você chorava, você, olha, você voava na presença de Deus e de repente passou o tempo e você parou de fazer isso, volte já, volte já a se envolver no ministério onde você servia a Deus, onde você trabalhava, onde você se alegrava com os seus irmãos, volte já, volte já a louvar a Deus, a adorar a Deus como você adorava, não se importava com os irmãos ao lado, mas você simplesmente se voltava para Deus, derramava-se na presença de Deus e Deus Deus falava com você, volte já a amar mais a leitura da palavra de Deus, o pai, o nosso Deus espera isso, ele está olhando e ele está dizendo volte, volte, volte a me adorar, volte a orar, volte a falar comigo como você falava antes, eu estou aqui ansioso, eu estou esperando este encontro, este reencontro, este avivamento, volte, volte a amar mais a presença de Deus, volte a amar mais a igreja, volte a amar mais evangelizar, falar com as pessoas, volte a amar mais a leitura da palavra, volte hoje, agora, volte já a se alegrar, volte já a dizer as grandezas de Deus, volte já a ficar feliz, porque você tem seu nome escrito no livro da vida, volte já a ter a esperança que logo logo esse céu vai se abrir e Cristo voltará para nos buscar, volte já a espalhar as boas notícias, volte já a amar a pessoa que está próxima a você, volte já a amar mais o seu filho, a brincar com ele, a dar mais atenção, volte já a promover coisas boas, volte já a espalhar, volte já a espalhar, volte já a espalhar grandezas que Deus já colocou no seu coração, volte já a sorrir, volte já a acreditar mais, volte já a amar mais a sua esposa, seu esposo, volte já a amar mais a sua mãe e seu pai, volte já a dizer a eles como você dizia antes, eu te amo pai, eu te amo mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, volte já a deixar o amor de Deus o Jesus, Suzano, você é自zenie, o Senhor, o pai te amo, volte já a comparada, você tem ela aular, qual é a sua família, que ela está a Wenn You, a dir a seus vida, que ela volte já a se aproximar de ti em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, Amém! Aleluia, volte já Amém, volte já Compartilhar os Devocionais Vida Abundante Nas suas redes sociais Até amanhã, Deus te abençoe